Olá meus seguitubes, tudo bem com vocês? Eu sou Marjô e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vou ensinar um recheio de maçã e canela, gente, que é coringa total na cozinha. Esse recheio você vai poder servir com sorvete que fica divino, rechear aquelas famosas tortinhas do McDonald's, rechear aquela famosa torta americana Apple Pie, rechear crepe Suzette, bolos e servir de cobertura para a famosa cuca de maçã. Enfim, esse recheio tem inúmeras aplicações. Quer aprender essa maravilha, gente? Então senta que lá vem a receitope de hoje. Bom, gente, para o nosso recheio de maçã, olha, eu tenho aqui três maçãs picadinhas. Pode ser qualquer maçã, tá? Eu não tiro a casca, tá? Mas se vocês quiserem, pode descascar. E eu espremi aqui em cima delas um limão, tá? Suco de um limão. Aqui eu tenho, gente, meia xícara de chá de açúcar, uma colher de chá de canela em pó e uma colherzinha de café de noz moscada. Isso aqui dá toda a diferença no sabor do seu recheio, gente, mas é opcional, tá bom? Vou colocar aqui. Meu fogo está desligado, tá, gente? Aqui, gente, eu tenho meia xícara de chá de água E aqui eu tenho meia colher de sopa de amido de milho. Pronto, está bem dissolvido. Vou jogar aqui dentro. Vou misturar. E agora sim eu vou ligar o fogo. Ó, gente, fogo alto até começar a ferver. Quando ferver, aí eu volto aqui e mostro para vocês como a gente vai fazer, tá bom? Então, gente, não deu dois minutinhos e a água já começou a ferver. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora no fogo mínimo. Vou tampar e deixar aqui para essa maçã cozinhar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Ó, gente, coisa mais linda do mundo. É no fogo baixo mesmo, tá, gente? Não aumenta não, não queira adiantar as coisas, porque essa maçã aqui tem que ficar macia. Se você colocar no fogo alto, ela vai engrossar, o creminho vai engrossar sem ela ficar macia. Aí não fica legal, tá? De dois em dois minutinhos, você vem aqui para sentir se ela já está macia ou não, né? Então, eu vou tampar e deixar aqui mais dois minutinhos, tá bom? Já volto. Ó, gente, eu gosto da maçã al dente. Mas se você gosta dela bem molinha, aí você deixa mais. E se você vai, toda hora que você vier mexer aqui, você pega uma maçãzinha e prova, para ver se está do jeito que você gosta. Para mim, já está bom aqui. Então, o que eu vou fazer? Já que agora a maçã já está cozida, no ponto que eu quero, aí eu vou botar o fogo médio, para secar essa aguinha aqui e virar um creminho. Não precisa ficar mexendo, não. Você deixa, mexe de vez em quando. Quando estiver já no ponto que eu quero, eu volto aqui. Ó, gente, para mim já está bom, ó. O que eu vou usar para recheio, está maravilhoso. Ó. Ó, o caldinho já está grosso. Depois que esfria, engrossa mais um pouquinho. Tá bom? Agora eu vou colocar num potinho para esfriar. E já volto aqui para vocês verem. Ó, desliguei o fogo. Pronto. Agora eu volto com ele frio. Ó, pessoal, o cheirinho que isso aqui tem é absurdo. É, contamina a casa toda. A casa inteira está com esse perfume desse recheio. Maravilhoso. Ó, depois que esfria, ó, ele fica bem cremosinho. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Obrigada por vocês terem ficado aqui até o fim do vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.